A CIDADE NO BRASIL Quem tem pra nos dar, do céu chuva fina cai Cada pingo é uma palavra, do que queremos cantar Cada pingo é uma palavra, do que queremos cantar Cada pingo é uma palavra, do que queremos cantar Vida tua, vida minha, vidinha boa, quem tem pra nos dar Do céu chuva fina cai, cada pingo é uma palavra, do que queremos cantar Cada pingo é uma palavra, do que queremos cantar Vida tua, vida minha, vidinha boa, quem tem pra nos dar Do céu chuva fina cai, cada pingo é uma palavra, do que queremos cantar Quando eu me deitar e disser que não vou dormir agora Não pense diferente, a não ser me encantar Vida tua, vida minha, vidinha boa, quem tem pra nos dar Do céu chuva fina cai, cada pingo é uma palavra, do que queremos cantar Cheirando a fina flor do meu jardim Cheirando a fina flor do meu jardim O seu perfume ficou em mim Pena que meu amor não me quis assim Pousando aqui, vagando ali, feito um colibre Pousando aqui, vagando ali, feito um colibre Até que estou gostando de viver assim Até que estou gostando de viver assim Até que estou gostando de viver assim Eu sem cobrar nada de você, nem você de mim Cheirando a fina flor do meu jardim Cheirando a fina flor do meu jardim O seu perfume ficou em mim Pena que meu amor não me quis assim Pousando aqui, vagando ali, feito um colibre Pousando aqui, vagando ali, feito um colibre Até que estou gostando de viver assim Até que estou gostando de viver assim Eu sem cobrar nada de você, nem você de mim Cheirando a fina flor do meu jardim Cheirando a fina flor do meu jardim O seu perfume ficou em mim Pena que meu amor não me quis assim Pena que meu amor não me quis assim Pousando aqui, vagando ali, feito um colibre Pousando aqui, vagando ali, feito um colibre Até que estou gostando de viver assim Até que estou gostando de viver assim Eu sem cobrar nada de você, nem você de mim Eu sem cobrar nada de você, nem você de mim Quando eu me deitar e disser que não vou dormir agora Quando eu me deitar e disser que não vou dormir agora Quando eu me deitar e disser que não vou dormir agora Não pense diferente a não ser me encantar Quando eu me deitar e disser que não vou dormir agora Quando eu me deitar e disser que não vou dormir agora Não pense diferente a não ser me encantar Quando eu me deitar e disser que não vou dormir agora Eu sem cobrar nada de você, nem você de mim Eu sem cobrar nada de você, nem você de mim Eu sem cobrar nada de você, nem você de mim A CIDADE NO BRASIL